Até hoje me lembro quando estava andando no shopping e vi o Sonic 3D Blast para Mega Drive e disse Nossa, Sonic virou 3D! E a partir daí começou uma revolução 3D na franquia, que passou por Sonic Adventure, Sonic Generations, Forces e finalmente chegamos em Sonic Frontiers, que obviamente trairemos sua análise aqui. Será que a Ouriço Azul mais rápido do mundo vai conseguir uma revolução em sua cansada fórmula com essa porta de mundo aberto ou veremos mais um jogo esquecível do mascote da SEGA. O jogo já se encontra disponível para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC e Nintendo Switch e conta com legendas em PT-BR. Fala galera! Tranquilo? Aqui é o Comer para mais um vídeo do Última Ficha. A gente preza pelo tempo de vocês, então a gente vai pedir rapidinho para vocês já darem um like, se inscreverem ou virarem membros do canal se vocês gostarem do nosso conteúdo e conferirem a gente nas redes sociais. Se você estiver pensando em comprar algum jogo do Ubisoft também, use nosso link de afiliados na descrição para dar aquela força. Bem, eu vou iniciar essa análise de Sonic Frontiers falando de sua história, que eu não tenho como ser gentil. A história é simplesmente fraca e desnecessária. Como esperado, temos o icônico vilão Robotnik, enchendo com uma arquitetura antiga que acaba despertando uns robôs diferentes do que estamos acostumados a ver e ele é sugado para dentro dessa misteriosa pedra. Logo em seguida vemos nossos heróis voando para as ilhas Starfall onde estão buscando as esmeraldas do caos. Porém, tudo dá errado e eles são sugados por um Vortex. A seguir nós temos Sonic nesse novo e estranho mundo que mescla a realidade com o mundo digital, onde irá explorar algumas ilhas onde cada uma delas terá um aliado e missões específicas para libertar e interagir com eles. Aqui vai a primeira crítica. A interação com os personagens é lenta e sua animação é estranha. Tudo acaba sendo muito artificial e se agrava com uma dublagem que pouco empolga sem contar que a animação dos personagens é muito limitada. Não apenas a animação é limitada, mas os gráficos e as cutscenes são bem questionáveis. Muitas vezes a modelagem dos personagens me lembrava de Sonics lançados no PS2. Apesar dos personagens clássicos com suas atuações sonalentas, a história que envolve as ilhas Starfall é interessante. É muito bacana ver seus habitantes e entender o que levou essa civilização à destruição, assim como seus esforços para se manterem vivos. Adicionalmente, temos como antagonista uma misteriosa nova personagem chamada Sage que a princípio trabalha para o Robotnik, mas que tem uma personalidade e opinião que vai sendo desenvolvida através das ações de Sonic e de seu eterno rival. Ou seja, temos aqui uma história com uma lore até interessante que infelizmente é muito mal apresentada e desenvolvida. Agora falando dos visuais encontrados no mundo aberto do jogo, temos aqui uma experiência completamente diferente do que vimos com as cutscenes. Os diversos biomas que temos oportunidade de atravessar são lindos e em diversos momentos eu me peguei apenas admirando os visuais. Cada uma das ilhas tem um tema, mas que mesmo assim mescla lugares mais ou menos arborizados, assim como partes com ou sem água. E claro, temos muitas aberrações mecânicas, estáticas e se movimentando por esse mundo. Como o mundo conta com um sistema de dia e noite, é possível ver a iluminação mudar ao longo da jogatina, além do fato que, ao cair a noite, temos a dualidade entre a escuridão e as luzes que iluminam esses mundos. Porém, eu faço uma crítica na parte visual. Antes de jogar Sonic Frontiers, eu tinha achado muito estranho ver os trilhos e molas voando pelo ar. Verdade seja dita, realmente é feio ter tanta coisa jogada no cenário. Porém, isso serve para dar mobilidade ao Sonic e funciona muito bem sendo um dos grandes destaques do jogo. Porém, mesmo tendo jogado no PS5, a quantidade dessas construções que vão ficar pipocando na tela é algo negativamente incrível. Temos momentos onde você olha para uma ilha voadora mais distante e pensa como será que irá chegar nela. Porém, só saberá se conseguirá chegar nessas partes chegando ao local, pois essas construções vão aparecendo magicamente na sua frente. Isso, por diversas vezes, tira a imersão do jogo, sendo que raramente é possível planejar algum movimento já que tudo vai aparecendo à medida que anda. E bem, vamos agora para a parte mais crucial dessa análise. O mundo aberto funciona ou não em Sonic e Frontiers. Eu acabei de falar que as estruturas para interagir aparecem à medida que anda e isso é realmente estranho. Porém, funciona. De certa forma, tudo foi feito de forma pensada e o jogo tem um grande foco em game design. O que eu quero dizer com isso é que tudo é feito de forma automatizada. Uma faixa de turbo leva para outra faixa de turbo que te leva para uma mola, que te leva para um trilho para deslizar e que te leva para um gancho e por aí vai. É incrível como essa exploração do mundo funciona e funciona bem demais. De certa forma, eu tive um sentimento similar a The Legend of Zelda Breath of the Wild onde era prazeroso demais explorar cada canto e tentar chegar em lugares distantes ou inacessíveis. Inclusive, é impossível não pontuar que foi usado o mesmo som de Breath of the Wild quando se conclui um puzzle e libera parte do mapa. E por falar em puzzles, o mapa está repleto de micro-atividades que te dão algum tipo de benefício como itens para melhorar ataque, defesa, velocidade e inúmeras moedas carregadas. Além disso, é possível liberando o mapa aos poucos, o que faz com que novas plataformas e trilhos sejam revelados facilitando a travessia. E esses puzzles no geral são bem simples e bobos, porém eles acabam funcionando por serem rápidos. Inclusive, Sonic Frontiers funciona muito bem quando ele é rápido, ou seja, quando Sonic é Sonic. E se Sonic Frontiers fosse apenas um jogo de exploração, eu ia parar por aqui com essa análise. Iria elogiar bastante ele, porém tem que abordar alguns pontos muito importantes em seu gameplay, incluindo o combate que é cheio de altos e baixos. Para explicar o gameplay, tem que falar como funciona o ciclo de Sonic Frontiers. Primeiro, você chega em uma ilha onde encontrará um de seus aliados. Você precisará explorar a ilha e coletar tokens para continuar com sua história. Além disso, você deverá derrotar pequenos e grandes inimigos para conseguir engrenagens que liberam as fases clássicas lineares, que, ao terminá-las, conseguirá as chaves que destrancam as esmeraldas do caos. E com as esmeraldas em mãos, você poderá enfrentar o grande titã dessa fase em uma batalha épica. Agora que o ciclo está explicado, vou abordar cada ponto na ordem que eu farei. Eu já afirmei que explorar a ilha é super prazeroso e que esses tokens vêm de forma natural. E também já mencionei que o desenrolar da história é arrastado. Porém, o que eu não falei é que em alguns momentos você terá que fazer missões obrigatórias na forma de minigames que são possivelmente a pior coisa do jogo. Certamente, minhas maiores frustrações vinham desses eventos obrigatórios que quebra completamente o ritmo do jogo onde temos que juntar os habitantes dessa ilha como se fossem ovelhas ou até capinar um lote. Eu sinceramente me questiono quem levou essa ideia para a frente. Indo para o embate de inimigos, no geral ele funciona. Porém, como já mencionei em algum momento, ele é melhor quando é rápido. Sonic sempre foi sobre velocidade e poder utilizar uma estratégia de eliminar o inimigo indo para o próximo é bem legal, mas quando mais se arrasta a luta, mais chata ela fica. Isso, no geral, está relacionado ao tamanho dos inimigos, onde os maiores são uma espécie de mid bosses. Vale pontuar também que as habilidades de Sonic que desenvolvem ao longo do jogo das fases acabam funcionando muito bem e sendo uma boa adição. E bem, após derrotar esses inimigos e conseguir as engrenagens, é possível ativar vários totens ao longo do mundo que terão as fases lineares clássicas como a aventuração em 2D e 3D, trazendo uma espécie de remake de muitas fases que conhecemos e amamos. Cada uma dessas fases terão desafios de tempo, anéis, moedas vermelhas e a própria conclusão da fase. Cada um desses objetivos irão te dar uma chave para liberar as esmeraldas do caos. Eu aqui fui transportado para bons momentos da minha infância assim como tive a sensação similar de quando joguei o excepcional Sonic Generations. E por fim, após conseguir as 6 esmeraldas, você deverá enfrentar o Titã. Inicialmente, é necessário escalar cada Titã que tenha a última esmeralda em sua cabeça, o que apresenta um interessante desafio de plataforma. Porém, depois de virar Super Sonic, a luta desanda. Você fica super poderoso e fica imortal. E aí temos uma luta megalomaníaca nos modos de Dragon Ball. Você voará, baterá no inimigo, fará fugas monumentais e mais. Isso tudo com o rock pesado e ajustado tocando no fundo. Isso acaba sendo uma grande salada que, no fim, não traz prazer para os jogadores. E depois de tudo que falei, finalmente cheguei ao fim dessa análise de Sonic Frontiers. Como deixei bem claro, o jogo é uma montanha russa de emoções onde traz novidades incríveis e ao mesmo tempo tem coisa que nem deveria existir. De certa forma, eu acho que o Sonic Team tem um grande diamante bruto em suas mãos e já penso em um próximo jogo onde os erros e os problemas podem ser sarados ou então algumas ideias bem inquestionáveis podem ser completamente descartadas com uma doação de minigames para prosseguir com a história. E tentando resumir a minha experiência, eu me diverti muito mais do que me irritei com o jogo. A grande parte dele eu estava correndo, explorando o mundo, destruindo pequenos inimigos e estava curtindo muito as fases clássicas e lineares. Se Sonic Frontiers se resumisse a isso seria mágico. Porém, a cada dezena de minutos eu era lembrado que tinha que fazer alguma tarefa chata ou uma luta muito demorada que acabava com o ritmo divertido que ele possui. Temos aqui, o melhor Sonic 3D já feito? Bem, se não fosse pelo Sonic Generations eu diria que sim. Sonic Frontiers tem muito potencial e diversão, mas ele ainda precisa de melhorias em diversas áreas para se tornar fluido e perfeito. Bom galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deem uma chance à última ficha e deem uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Além disso, considerem ajudar a gente sempre que você for comprar um jogo da Ubisoft. A gente é afiliado oficial da empresa e vai ficar extremamente feliz com a ajuda de vocês. Bora crescer a família do Última Ficha, galera? E como sempre, vou pedir na humildade para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem nas redes sociais, Discord e na Twitch. Os links estão na descrição. Aqui quem falou mais uma vez foi o Coimbra e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera! Tchau, tchau.